Opa, o Padre Zá não viaja, já que vocês estão tudo assim, pra cima mesmo agora, lembrei até de um caos, que eu vou contar um caosinho. É, né? Começa a lembrar. Tá, eu vou contar um caosinho. É bom contar um caosinho também pra vocês, né? É, é, caos de caboclo, né? Claro. Tinha um caboclo na minha terra, que saiu pra rua procurando um padre. Procurando, o padre João. Então ele chegava numa esquina, via uma pessoa, disse assim, Você viu o padre João por aí? Ele disse, não vi não. Por quê? Tá precisando alguma coisa? Não, é que eu tenho 500 merréis pra guardar, que eu vou viajar pra São Paulo, e eu quero deixar com ele, eu tenho confiança nele, deixar pra ele guardar pra mim. Eu disse, não viu o padre João não. Ele saiu, perguntava pra ele, viu o padre João por aí? Eu disse, não, mas o que você quer com o padre João? Eu quero deixar pra ele 500 merréis pra ele guardar pra mim. Eu não tenho onde deixar e tal. Você viu o padre João por aí? Ele deixou a cidade inteira sabendo que ele tava atrás do padre João, do padre João. Pra guardar 500 merréis pra ele. Mas ele não achou o padre João nada, foi embora pra São Paulo. Na volta ele voltou, foi lá no padre João, falou, o padre João vinha aqui buscar os meus 500 merréis. que eu deixei aqui pra você guardar. O padre falou assim, o padre tava na rua, ele parou, o padre falou, o padre falou, o padre, cadê os meus 500 merréis aí? Aí o padre falou, que 500 merréis, filho? O padre italianado, sabe? Mas que 500 merréis, filho? Aqueles 500 merréis que eu dei pra você guardar, uai. Eu ia pra São Paulo, falei pra você guardar pra mim. Mas filho, não tô lembrado disso? Eu disse, o padre não tá lembrado disso. O que que é isso? Uai, então eu dou 500 merréis pra você guardar. Aí o senhor fala, não tá lembrado? Filho, tá enganado comigo. O que que é isso? Imagina se você dá 500 merréis, não vou lembrar. Não, 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 não lembro disso, não. Ô, padre, o que que é isso, padre João? Quer ver? Todo mundo sabe aí, eu falei com a cidade inteira aí, co. Ó, vem cá. Começou a juntar de gente, assim. Não falei, não dei pra quem é que o padre guardar. É, é verdade. O padre começou a ficar numa situação, começou até a suar, né? Ele falou assim, filho, mas tá enganado, não foi comigo, não lembro disso. Ô, seu padre, pelo amor de Deus, 500 merréis que eu tava... Ô, eu só acho que eu vou perder esse merréis. Não, 500 merréis. 500 merréis mesmo. Não. E ia passando aí, eu e o padre começamos a ficar numa situação ingrata ali, né? E cheio de gente no meio da cidade ali. Passou um fazendeirão, assim. E ficou vendo o que que era que tava acontecendo ali e viu a situação do padre. Era um amigão do padre, esse fazendeiro, né? Aí eu fico olhando assim, não, porque dei pra você guardar 500 merréis. Ô, seu padre, o que que é isso, ô vigário? Ô, o senhor falou pra mim que ia guardar. Aí eu... Não deu, filho, pelo amor de Deus, eu lembraria. Não foi pra mim que você deu pra guardar. Aí o fazendeirão quis ajudar o padre. Filho, dá licença aí, você aí, caboclo. Você que falou aí com o padre aí, você tá enganado mesmo, viu? Não foi pro padre que você deu os 500 merréis pra guardar. Foi pra mim. Ele falou, esses são outros 500. Eu só quis fazer, brincar um pouquinho com você, contando um carrozinho. E você tem uma novidade pra mim aí, que eu sei que você quer cantar uma coisa minha, né? Ah, sim, claro. Quero cantar tema pra Juliana, que é uma música sua. Ela quer cantar uma música minha? Você sabe a história dessa música? Toda música tem uma história, né? É claro. Não, essa música aí é de uma novela que eu fiz. Eu era ator de novela, né? Fiz muita novela, mais de 35 novelas. Fiz Direito de Nascer, desde o comecinho. De vez em quando eu conto aqui de novela que o pessoal confunde muito o personagem com o ator, né? Eu, no Direito de Nascer, uma novela que foi muito sucesso, eu fazia o pai da heroína. E o pai da heroína, esse que eu fazia, não queria o casamento da filha dele com o rapaz, porque o rapaz era criado por uma crioula. A história é essa, né? Então, ele era um filho bastardo, foi criado por uma crioula e, naquele tempo, tinha muito preconceito, né? E eu dizia assim, minha filha, não se casa com esse bastardo! Todo dia eu bati um murro na mesa lá. E a novela era uma coisa muito repetitiva, né? Repete muito e tal. Todo dia eu falava a mesma fala. Eu já não aguentava nem falar a mesma fala. Minha filha, não se casa com esse bastardo! Até que um dia eu estava aí na frente do Pacaembu, procurando por um endereço lá, um médico, sei lá. E eu estava no meio fio, assim, olhando assim, no meio da rua, assim, olhando para o endereço, assim. De repente, veio um carro. E eu estava vendo que o carro veio em cima de mim. Aí eu pulei, o cara deu aquela freada e jogou o carro em cima de mim. Aí eu falei, ô, você está louco? Ele falou assim, deixa a moça casar com o cara lá, porra! Falei, ô, cara chato, porra! Eu falei, ô, mas que moça, meu, que moça? Ah, moça da novela, porra! Ele queria bater. Eu fiz um padre uma vez, eles pediam benção na rua. Benção, vigarro! Eu falo, pô, te bençoe! E eu fiz a viagem, aquela novela espírita, e eu fazia o Alberto, que era o médium. Eles iam pedir um passe para mim na rua. É, tem jeito que confunde, não é? Mas, então, nessa novela que ela está falando aí, a novela chamava Os Inocentes. E eu fazia par com a Cleide Acones, famosa atriz, maravilhosa atriz, está ainda trabalhando aí, com 85, 86 anos, trabalhando nos palcos brasileiros, grande amiga minha, Cleide Acones, um beijo. Ela é irmã de Cassilda Becker, grande Cassilda Becker também, atriz maravilhosa que já foi embora. Mas, então, eu fazia par com ela. E ela fazia, na história, ela fazia uma... Ela chegava e comprava uma fazenda de um fazendeiro, que era eu. E ela vinha para se vingar, ela tinha uma vingança do pai dela, com isso comigo, com o meu pai, sei lá. Ela comprava a fazenda e me conquistava, não sei o quê, e eu ficava apaixonado por ela, ela se vingava do pai, com esse negócio. Ela me botou de capataz na fazenda, me pisava. A mulher gosta muito de pisar nos outros. Ana, é mulher, não é assim. E aí, a autora me pediu para fazer o tema. E ela chamava Juliana, na época, e eu fiz tema para Juliana. E ela quer cantar essa música, é bom lembrar essa musiquinha e tal. Mas, antes de você cantar, você tem aqui a tua sogra, vem te acompanhando aí? Ela vem me acompanhando, é sua fã. Mostra aqui a sogra dela, a diófila. Ela que me apresentou suas músicas, há alguns anos atrás. Ela que foi a culpada de você cantar tema para Juliana? Ela é culpada. Essa cabocinha ali, como é o nome dela? Rosa, Rosa. Oi, Rosa, muito obrigado. Então, você, essa colher de chá para mim aqui, uma sábado de palma para você. Então, vamos lembrar. É sempre bom lembrar esses momentos, assim, de marcante de novela. Eu achava que era uma história pessoal, essa... Você achava que eu era apaixonado pela criatura, não é, mãe? É, porque ela... Não, a história da música. Aquela é muito profunda. É que eu sou um pouco... Às vezes, eu já fui um pouco inspirado, sabe? Não, eu fazia música antigamente, eu fiz o tema do programa, que é meu, né? Corre um boato, aquele de onde eu... Tem uns momentos da gente que a gente é inspirado, né? E eu fiz essa música aí, eu fui muito feliz com essa música, eu gostei de fazer essa música aí. Vamos cantar, então? Tema para Juliana. Se o amor é meu O coração é meu De mão beijada entrego a quem quiser Eu só queria ter um bem Faz de conta que eu já tenho alguém E este alguém também me quer Se o lugar é meu O coração é meu Aqui estou pro que der e vier E pouco importam as pedras do caminho Minha felicidade Se a minha sorte Se a minha sorte A dura caminhada É a realidade O amor é meu O coração é meu Aqui estou pro que der e vier O amor é meu O coração é meu O coração é meu De mão beijada De mão beijada entrego a quem quiser Eu só queria ter um bem Faz de conta que eu já tenho Faz de conta que eu já tenho alguém O caminho é minha felicidade Se a minha sorte A dura caminhada A dura caminhada é a realidade Se a minha sorte é minha Se o amor é meu O coração é meu Aqui estou pro que der e vier Aqui estou pro que der e vier Maravilhoso 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 Obrigado.